Fala galera, beleza? E aí? Mais um vídeo agora de Mega Man X2 com vocês, já tá se detona? Ah, no último vídeo nós enfrentamos more mods aqui no Robot Junkyard, o ferro velho dos robôs, e nós conseguimos o golpe Silk Shot, que nos ajudará a vencer bem mais facilmente o Magnacent Spade, o ninja de 100 pés. Então, sem mais delongas... NINJA! Só lembro de Tenshu quando eu pensei ninja. Como a fase é de um ninja, aqui você tem que ser bem stealth, para poder você não demonstrar sua presença. Não encoste nessas bolas amarelas. Tenha bastante cuidado. Uh, quase! Mas é só ter o cuidado de andar, beleza? Ae! Beleza! Feito isso, você não deixa esse quadradinho cair, e aí você pode pegar o coração. Espero que todos caiam, mas você pode destruir o Rosinha, se quiser. Quase, vou morrer. Aqui não vá de frente de uma vez, vai cair ponte. Então é só ter cuidado. Bom, ah! Aqui tem mais um item que é nessa região aqui para ser acima da gente, que a gente tem que pegar assim. Você coloca o Speed Burner. Você salta e tenta pegar. Só que você vê que você não alcança, né? Porque o segredo é você ter que juntar a rasteira e o... Ah! Não acredito! Por pouco. Vamos lá. Isso é uma sacanagem, porque você precisa desse golpe do fogo para poder você enfrentar um dos inimigos mais para frente. O bom é que eu consegui um pouco sentativas. Para esse próximo chefe, é bom usar a bolha. Os Subbots, no caso. Mostrando os efeitos dos em 3D da... Ah! Que coisa chata esse bicho. O bom é que... Ae! Se ele quer cair com alguma coisa... Fechou. Beleza. Aqui é meio chato. Que de novo, né? Vamos deixar... Deixar... Vai cair para o lado esquerdo para poder não deixar... Porque... Não ser vistos pela... Os negócios amarelos. Pelos lasers amarelos. Vai dando rasteiro com tudo para cima. E... Beleza. Aqui é onde está um chefão... Subchefe. No caso, aquele que tem a parte dos... Os X-Hunters. Mas como não tem nenhum nessa fase, ele não vai aparecer aqui. E esse é o subchefe que morre com o poder do fogo. É bem mais rápido com o poder do fogo. No caso, o S-Hunters é o seu Hause dentro de sua voz. Beleza. Eles fizeram isso, infelizmente, para você gastar, né? O golpe. Aqui vá pulando, não deixe. Caia nesses buracos. É morte. Não seja empurrado por isso. E chegamos no chefão, eu gosto de acumular para pelo menos dar o primeiro golpe nele com o especial. O segundo buster! Beleza! O Silk Shot já faz ele perder o rabo, então metade da habilidade dele já se perde. E aí você pode soltar, acumular. Vai ficar sempre nisso. No mínimo que ele esteja em cima, o golpe se espalha para poder você acertar ele em qualquer direção. Então não tem problema. Se estiver por cima basta saltar e acertar. Às vezes ele desaparece de novo, duas vezes. Para poder você gastar o golpe, mas aí não tem problema. Mais um caiu nas mãos de Nex! E você tem... Minha Magnética! É um golpe muito legal, muito forte. Você pode movimentar ela para a direção que você quer que ela vá para cima ou para baixo. Então é isso aí pessoal. Faltando dois chefões e dois X-Hunters. Última fase que a gente vai. O próximo que a gente vai enfrentar vai ser o Crystal Snail. Na Energy and Crystal Stage. Na fase do Crystal Energético. É, acho que deve ser isso. Então é isso aí pessoal. Isso foi logo os castelados com vocês. Com mais um vídeo de Mega Man X2. Curte o vídeo aí. Compartilha caso você tenha gostado. Qualquer tudo que você tiver em relação ao jogo. Pode colocar nos comentários que a gente responde para você. Então até o próximo vídeo. Falou! Valeus!